Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alomix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy trazendo uma chácara espetacular, sendo vendida de porteira fechada, 3.9 hectares, nessa primeira fase que eu estou mostrando para vocês aqui, com inúmeros frutos, com pé de manga, pé de coco da Bahia, pé de abacate, jabuticaba, limão, pocã, inúmeros frutos, tá? Só em 3.9 hectares. São 17.9 hectares à disposição, tá? Aqui eu vou mostrar, logo em seguida, depois também aqui, eu vou voltar aqui e vou mostrar a casa do peão, como que é, tá? Vou mostrar um pouco desse espaço, desse ambiente, dos 3.9 hectares, que é todo formado de pomar com frutas, tá? E agora nós vamos sobrevoar na parte de 14 hectares. É uma chácara com 17.9 hectares, toda ela formada, toda equipada, caixa d'água, como vocês veem aqui embaixo, olha só que espetáculo. Rica em água, né? Uma propriedade com uma infraestrutura espetacular, casa, sede. Eu vou filmar a casa, sede também, tá? Nós vamos filmar aqui o galpão na tomada solo que eu vou fazer. Eu vou filmar dentro do galpão para mostrar todo o equipamento que tem lá no galpão. É uma estrutura desse galpão de 200 metros quadrados de área construída do galpão. Então, junto, interligado ao galpão, tem uma área que era para ser explorada a leiteria. O cliente não explorou a leiteria aqui, tá? Mas ela está preparada para explorar a leiteria. Aqui nós temos um mangueiro com brete e balança, tá? Então, é uma estrutura espetacular com uma propriedade que está sendo vendida de porteira fechada, tá? O que é algumas plantas que a cliente vai tirar, que está lá na varanda ali, que ela é de foro particular, foro íntimo particular dela, então ela vai retirar, tá bom? Mas, pessoal, é uma propriedade excelente, é uma propriedade lindíssima, maravilhosa, com uma mega infraestrutura, tá? E nesse trecho que nós estamos mostrando com o drone aqui, o mangueiro, quando nós estamos falando que vai vender de porteira fechada, é com tudo, tá? Com os animais, com equipamento, trator, tudo que tem aqui, que vocês estão vendo, vai ficar na propriedade, tá? Então, assim, é uma propriedade hoje, quem comprar vai ter na palma da mão uma mega infraestrutura, toda ela prontinha, operando, tá? Ela está 100% operando, e nós estamos fazendo aqui esse giro com o drone aqui, ó, trazendo para vocês todas as informações aí a respeito dessa propriedade. Nós estamos aqui a 20 quilômetros da Universidade Católica Dom Bosco, 11 quilômetros, 12 quilômetros do asfalto, tá? 12, aproximadamente 12 quilômetros do asfalto. É uma propriedade que está aqui bem pertinho também de Rochedinho, ela fica entre Rochedinho e Campo Grande. Ela está mais para cá, para Campo Grande, né, para o lado de Campo Grande, do que Rochedinho, tá? Mas nós podemos dizer que nós estamos aqui dentro da região de Rochedinho. Olha a infraestrutura que essa propriedade rural oferece. Toda infraestrutura de mangueiro, de leiteria, infraestrutura de casa de caseiro, infraestrutura com chiqueiro, né? Aqui o cliente, numa outra época, tinha a plantação, plantou milho, né? E agora ele pegou, tornou toda ela em pasto. Aí o alazão fica também, tá? O cavalo vai ficar no negócio também. Tá com uma plantação aqui de mandiocas e tudo mais, né? Banana, banana maçã. Então, assim, é uma propriedade muito, muito boa, tá? Tem uma infraestrutura também de irrigação que ela não está ativada, mas todo equipamento está aí pronto para poder voltar aí a trabalhar aí a irrigação novamente da propriedade, beleza? É uma propriedade prontinha e perto da cidade. Está bem pertinho de Campo Grande, né? Você que procura uma propriedade rural, perto de Campo Grande, eu quero ter a situação em que eu quero comprar uma propriedade montada, de porteira fechada. Não quero o teu trabalho de comprar trator, não quero o teu trabalho de ter que montar uma propriedade rural. Essa é a propriedade que os senhores estão procurando. Está comigo Demival Godoy, corretor classe A, sempre trazendo para os senhores o melhor dos imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Casa-sede, que nós vamos filmar, né? Nós vamos mostrar para vocês a casa-sede na tomada solo que nós vamos fazer, tá? Eu vou pegar, pessoal, vou mostrar lá a casa do peão, tá? Eu vou lá agora, nessa próxima tomada que nós vamos fazer, eu vou lá mostrar a casa do peão, tá? Olha só a estrutura nessa tomada aérea que nós estamos fazendo com o drone aqui, ó. Olha só que espetáculo! Uma propriedade plana, né? Por assim dizer. Muito, muito boa. Você pode trabalhar à vontade, que você bem entender aqui, tá? Você pode plantar nela, você pode trabalhar o pasto como ela está sendo trabalhada hoje, da maneira que você quiser. Ela está sendo vendida de porteira fechada, com tudo que os senhores estão vendo na apresentação desse vídeo, vai ficar na propriedade, tá? Salvando aí alguns itens particulares na parte ali de flores, né? Que a cliente vai tirar, que está lá na varanda, tá bom? Então eu vou lá agora, lá na casa do caseiro, vou mostrar lá uma parte dos 3.9 hectares para vocês, e em seguida vou mostrar a casa-sede e toda a infraestrutura que nós temos nesta ótima propriedade de porteira fechada. É exatamente isso que você ouviu, uma propriedade de porteira fechada pertinho de Campo Grande. Olá pessoal, beleza? Olha só pessoal, só essa parte que nós estamos filmando aqui, é a parte do pomar que vocês viram na tomada aérea que nós fizemos com o drone. Aqui tem aproximadamente 4 hectares, tá? De pomar, pé de pocã, abacate, limão, coco da Bahia, completíssimo. Aqui são aproximadamente 4 hectares. Pé de manga, ada e palme, tá? Olha só que show de bola. Lindo, né? Ali ao fundo, ó, vou dar um zoom aqui, ó. São os pés de manga ada, tá? São pés de manga ada, manga palme. Muito, muito grande. Pé de limão, olha o tamanho aqui do pé de limão. Agora tá chegando a temporada da manga, tá carregado o pé. Essa manga aqui é a manga que nós chamamos aqui de manga embira, tá? Mas pensa numa propriedade formadinha, completíssima, pra que você possa aproveitar pertinho de Campo Grande aqui. Nós estamos aqui 22 quilômetros aqui da Universidade Católica Dom Bosco. 11 quilômetros, 12 quilômetros aproximadamente do asfalto, tá? Olha só que show de bola. Aqui nós temos a casa do caseiro, que eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um giro aqui em volta da casa. Tá? Essa casa aqui é a casa do caseiro, tá? Já, já. Eu vou mostrar pra vocês a casa sede lá. Que top, que show de bola. Olha só. Ó, os pés de manga. Inúmeros pés de manga, pés de abacate, né? Eu quero mostrar pra vocês um poço aqui de 180 metros de profundidade. Tá furado, pronto, pra ser explorado, tá? O cliente não tá explorando, mas ele está prontinho pra ser explorado. Aqui. 180 metros de profundidade pra ser explorado. Caixa d'água, 5 mil litros. Olha o pé de manga do jeito que tá. Todos os pés de manga. Deu uma ventania muito grande aqui, ó. Por isso que vocês estão vendo aqui no chão. Cheio de manga, né? Então, deu uma ventania muito grande aqui. Perdeu bastante manga. Casa do caseiro. Vou mostrar por dentro rapidinho. E depois, nós vamos mostrar pra vocês lá, ó. A casa sede. Casa do caseiro aqui com a varanda na parte externa. Aqui nós temos a sala. Trabalhada aqui com forro à vista. São dois quartos, tá? Primeiro quarto. Aqui nós vamos para o segundo quarto. Cozinha. Área de cozinha. E aqui integrada a cozinha. Nós temos um banheiro social. Que serve aqui a casa do caseiro. Show de bola, né? Valor na descrição do vídeo. Valor excelente de venda. Pra uma chacra completíssima. Completíssima. Ah, lembrando. Como nós já falamos lá na abertura do vídeo, tá? É uma propriedade que está sendo vendida de porteira fechada, tá? Porteira fechada. Galpãozinho aqui, ó. Que serve um depósito aqui. Que serve a propriedade. Olha só. Galpãozinho fechado, né? Um depósitozinho. E agora eu vou mostrar pra vocês a casa-sede, tá bom? Então vem comigo aí. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês a casa-sede. Que é os pés de pocã, limão, coco da Bahia. Nossa, gente. Manga. Vários, 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 várias, várias frutas, tá? Várias frutas mesmo. Plantação. Vocês viram na tomada aérea lá? Vocês viram na tomada aérea? Que tem um bananal com banana maçã, cara. Banana maçã. Plantação ali também do Andiocual, né? Então esta é uma propriedade excelente para negociar, para compra. E o valor está aqui na descrição através do link que vai direcionar você lá pro nosso site, corretorplasear.com E não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem o seu joinha, de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Beleza, pessoal? Vamos lá agora verificar na casa-sede. Vou mostrar galpão, mangueiro, tudo para vocês, beleza? Vamos comigo. Pessoal, agora nós estamos aqui na parte de baixo da propriedade, tá? São cerca, tá? 14 e é de 4 hectares, aproximadamente 4 hectares ali em cima. São cerca, tá? Uma da outra. Ali ao fundo, vou dar um zoom, ó. O pomar da propriedade, tá? Está vendo ali, ó? Olha só. Isso aqui faz parte da propriedade. Isso é separado por essa cerca aqui, tá vendo? Que legal. Então aqui nós estamos na parte de 14 hectares. Olha só. Mangueiro com brete, balança. Balança coberta. Olha só que chique. Propriedade lindíssima aqui na região do Rochedinho, pertinho de Campo Grande, 22 quilômetros da Universidade Católica Dom Bosco. 11 quilômetros, 12 quilômetros, para ser exato, do asfalto, tá? Mangueiro, bom demais da conta. Olha só que top, que show de bola. Detalhe, tá vendendo de porteira fechada, tá? Com os animais, ficam os animais, tá? Tudo que vocês veem na propriedade fica, tá? Vou mostrar para vocês o galpão. Olha o embarcador, né? O desembarque. Com balança eletrônica. Olha que show de bola. Que propriedade espetacular. Nós estamos aqui já no finalzinho do dia, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Parte de leiteria toda coberta. O cliente não explora aqui a parte de leiteria, tá? Olha só que top. Coxo todo no concreto. E aqui o galpão. Galpão gigante. Com toda a traia que vocês veem aqui. Vai ficar no galpão. Tá bom? Propriedade excelente aqui em Campo Grande. Ali é a sede já, já. Eu vou mostrar a sede para vocês. Vou dar um zoom aqui na sede, ó. Olha só que lindo. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Propriedade funcionando, operando 100%. Olha o tamanho do barracão aqui, ó. No galpão. Piso aqui usinado, né? O concreto usinado. Olha o desossador aqui, ó. Chique no último, né? Que nem diz o outro. Propriedade montada, tá? Propriedade montada. Triturador aqui para fazer a ração. Estão vendo só que bacana? Triturador aqui no jeito. Atraia aqui de arreio. Pessoal, a propriedade está sendo vendida exatamente como os senhores estão vendo, tá? Mais triturador aqui de ração, né? Prateleira com bastante equipamento de apoio aqui para a propriedade. Então, nós temos aqui uma ótima oportunidade de negócio. Valor na descrição do vídeo. Plantadeira aqui com quatro... Ele falou que é cinco linhas, tá? Vocês estão vendo aqui três linhas montadas. E mais três aqui que não está montada. Então, fica tudo no negócio. Beleza? Quem conhece da propriedade sabe que eu estou falando em relação aos equipamentos. Quem conhece de propriedade rural? Roçadeira, né? A motosserra, o soprador. Um trator aqui. Massa e ferro. 95X. Tratorzão top funcionando. Tá? Então, assim, é uma propriedade para você entrar e trabalhar. Continuar trabalhando. Porque ela está totalmente, 100% operacional. Valor de venda, ela é montada do jeito que os senhores estão vendo. Agora, os cachorros, eu não sei se o meu patrão vende junto, não. Vende junto, os cachorros? Pelo menos uns dois fica, ele está falando aqui, ó. É o guarda aqui da propriedade. Olha só aqui ao fundo, ó. Nós estamos aqui do lado do galpão. Olha só lá, ao fundo, nós temos ali o... Bananal. Estou dando o zoom para mostrar para vocês. Mandiocal. Junto do Bananal ali, ó. Lindo, né? Finalzinho do dia aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Final de dia maravilhoso. Vamos lá na Casa Sede? Vamos mostrar lá para vocês a Casa Sede. Vem comigo. Assiste até o final esse vídeo. Porque é uma propriedade rural, pertinho da cidade, pertinho de Campo Grande. Com uma ótima oportunidade de compra. Valor de venda muito, muito bom aqui em Campo Grande, tá? Aqui é um dos bebedouros, tá? Olha só. A propriedade toda tem um bebedouro igual a esse. Água lindinha para os animais, tá vendo? Ali ao fundo, olha lá, tem outra. Vou dar um zoom. Olha o outro bebedouro ali. Entre as divisões, para justamente servir as duas divisões. Propriedade lindíssima. Aqui no jeito, operando 100%, tá? Então, olha só que legal. Aqui é a Casa Sede. Com um trabalho de jardinagem muito, muito bonito. Olha só que top. Olha que lindo. Pessoal, valor de venda aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretorclassea.com E também aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tudo o que vocês precisam saber a respeito da propriedade. Nós temos aqui todas as informações, beleza? Olha só que lindo. Caixa d'água de 10 mil litros. Composto artesiano. Olha que espetáculo. Olha só o espetáculo de propriedade. E aqui nós temos uma horta que serve aqui, ó, a propriedade. O cliente pega aqui, ó, a sua verdura fresquinha da hora, né, Dona Maria? Claro. É no jeito. Olha só que coisa, pessoal. Quem gosta. E é tudo orgânico, tá? Olha o tamanho das folhas do couve. Alface. Aquele lá, lá no fundo, daquele... É alho? Ah, sim. Igual cebolinha, né? Lindo, né, pessoal? Olha só. Isso aqui é uma hortinha bem aqui, ó, integrada aqui, ó, ligada à casa-sede. Vou entrar lá, vou mostrar por dentro aqui da casa-sede. Olha que espetáculo. Olha o bichão. Peru. Esse aqui vai pro Natal, Dona Maria? Ó, fica com o peru, fica com o gado, fica montado e mobiliado, tá bom? Todos os animais ficam na propriedade. A propriedade vai ficar aqui operacional 100% pra você poder entrar, morar e se sentir muito bem à vontade. Olha que espetáculo aqui na varanda. O trabalho aqui já da jardinagem que a cliente fez. Tá aqui o Tudir que tá acompanhando a gente aí, né, Tudir? A propriedade é boa, Tudir? Rapaz, é de primeira qualidade, moço. Isso aqui, o cara que conhece e valoriza, viu? É boa, viu? O negócio é chique, né? Muito, muito chique. De primeira qualidade. Aí, ó. Tá filmando como que entende, viu, gente? Graças, foi nascido na roda. Aí, ó. Olha só. Aqui é o hall de entrada da sala. Sala aqui pra dois ambientes com muita folga. Do lado direito nós temos a suíte. São quatro quartos, tá? Sendo uma suíte. Vou dar um giro aqui dentro pra mostrar pra vocês. Olha só que legal. Olha o tamanho dessa sala. E aqui é o quarto suíte. É o quarto do casal. Eu vou acionar aqui a iluminação pra ajudar um pouquinho. Vamos lá. Aí. Fica montado e mobiliado, tá? A chácara está totalmente operacional. Então é uma oportunidade de negócio muito, muito bom. Aqui é o banho da suíte. Um banheiro gigante, né? Serve aqui a suíte. Aqui a... Nós vamos aqui pra... O acesso pros quartos, onde nós temos a sala de TV. Ó a sala de TV com um painel gigante aqui de TV. Olha só o detalhe aqui dos três quartos. Todos os quartos... Com suas camas, né? Propriedade está operando, tá, gente? Só pra vocês terem uma ideia. 100% operando, tá? O quarto de número dois. Aqui nós temos o banheiro social, que serve aqui aos quartos. Olha só que bacana. Aqui nós temos a suíte, ou melhor, o quarto de número três. Cama trabalhada na cerejeira. Olha só que bacana. Ó a cabeceira da cama na cerejeira. Olha só que top. Lindo, né? Propriedade muito bem cuidada. Excelente. Sala de TV aqui entre os três quartos. Aqui nós temos a porta de acesso lá pro gourmet. Pra varanda, né? E pra cozinha... Caipira. Olha só a cozinha caipira. Aqui nós temos a cozinha caipira. Olha o detalhe do gourmet. Gourmet gigante aqui em Varandão, que serve aqui ao espaço gourmet. Olha só que lindo. Propriedade excelente aqui na região de Rochedinho. Nós temos uma ilha gigante, que serve aqui a bancada aqui do espaço gourmet. Churrasqueira toda ela trabalhada no tijolinho à vista. Já com a madeira pro churrasco. A máquina pra cortar aquela costela. Pra fazer aquela costela. E eu vou mostrar aqui pra vocês a cozinha caipira. Sistema de monitoramento, tá? Tem internet aqui na propriedade. Então você monitora toda a propriedade. Olha a danada aqui, ó. Pera, rapaz! Não tá nem... Não tá nem aí, ó. Tá vendo só? Olha só o fogão. Que show de bola, né, gente? Propriedade lindíssima. Espetacular aqui na região de Rochedinho. Aqui é a dispensa. Mostrar ali o espaço de piscina pra vocês. Conforme vocês viram na tomada aérea, a propriedade, ela tem duas matrículas, tá? Uma de 4 hectares. Aproximadamente 4 hectares. Vai dar 3.98, se não me foge a memória. Então nós temos uma matrícula de aproximadamente 4 hectares aqui. E essa matrícula onde nós estamos andando, de 14 hectares. Então você tem aqui 18 hectares à sua disposição. Beleza? Piscina está coberta, né? Olha que espetáculo de propriedade, gente. Valor de venda aqui na descrição do vídeo. Vai correndo lá na descrição do vídeo. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Porque é um valor pra vender de porteira fechada, tá? Você que entende de propriedade, igual o tio Di ali disse, ó. É uma propriedade, no jeito, pronta pra você comprar. Pronta pra você vir aqui, operar e ter ela à sua disposição. Beleza? É isso aí, pessoal. Demival Godoy, corretor classe A. Trazendo mais essa espetacular oportunidade de bem morar em uma propriedade rural. E um investimento muito bom. Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Região de Rochedinho. Finalzinho do dia hoje aqui em Campo Grande. Pôr do sol ali ao fundo. Beleza pura, pessoal? Ligue aí, agende sua visita. Que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy com mais esta oportunidade.